Hello, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy e hoje eu trouxe para vocês um aplicativo que é simples, mas que vai fazer toda a sua personalização em poucos minutos, muito rápido. Mas antes, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, compartilhe se possível para que outras pessoas possam conhecer esse aplicativo e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque vem muita novidade para aí e agora sem blá blá blá, bora lá conhecer esse app? One, two, three, let's go! E já aqui na primeira abinha temos vários temas, vocês podem olhar aqui em todos ou escolher por categoria. Alguns são prints, esses aqui por exemplo não são, mas tem uns aqui com coroas que são prints. Então se vocês tentarem clicar, vocês vão assistir uma propaganda e para obter tema, você precisa de 50 moedas. Bom, como você faz para ganhar moedas? Vocês vêm aqui no maisinho e aqui vocês podem assistir anúncios, 5 anúncios são 50 moedas ou vocês podem pegar aqui presente diário, 50 moedas, já ganhei, amanhã você volta e pega mais 55 e assim vai. Sucessivamente, segue no Facebook, enfim, tem várias formas de arrumar moedas. Mas os que não tem coroa, a gente pode definir sem moedas. Vou procurar aqui um de Halloween, pegar logo esse primeiro aqui, vou vir aqui em obter tema. E vocês vão reparar que não tem nada aqui do lado pedindo para desbloquear os ícones, é só vir aqui ó, aplicar 14 ícones. Instalação com sucesso. Antes eu vou voltar aqui, você pode aplicar as imagens para os aplicativos que ele está sugerindo ou você pode trocar. Você vai descer aqui ó, por exemplo, esse não tem nada, o WhatsApp não tem nada, porque eu nem tenho o WhatsApp instalado, mas eu tenho telefone. Então ó, eu venho aqui no maisinho e pego aqui ó, telefone, venho aqui e aplico ou aplico tudo junto. Já foi instalado, é só eu sair e os meus ícones já estão aqui lindíssimos. Vamos voltar aqui no aplicativo, vamos voltar aqui. Ícones aplicados, a gente vem aqui em papel de parede e definir como papel de parede, eu só quero para a tela inicial. Definido com sucesso, widgets. E aqui em widgets, ele só tem widgets de frase e widgets de foto. Ele não tem aqueles outros widgets de bateria, de clima, de data. Infelizmente, mas mesmo assim, a personalização fica bem bonitinha. Vem aqui, adiciona 4x2, sai aqui, está meio bagunçado isso aqui, faz o movimento de pinça, vem em widgets, procura aqui o icon changer, pega o 4x2, vou jogar aqui do lado para ficar mais fácil, e seleciona a imagem que você acabou de escolher. Volta no aplicativo, volta aqui, pega essa daqui, eu quero o 2x2, mas você pode escolher 4x2 ou 4x4. E adiciona o widget. Vou voltar aqui e vou fazer logo as duas. Prontinho, vem aqui e pressiono o widget, e vem aqui e procura o icon changer. Pega o 2x2, jogo aqui, dou um toque, escolho essa daqui, por exemplo. Mesma coisa, pressiono o widget, procura ele aqui, 2x2, jogo aqui, dou um toque e pego essa. E olha como ficou perfeito. Ah, para diferenciar, vamos jogar aqui, que aí fica uma com fundo branco, outra com preto. E aí a gente pega os ícones aqui e passa para cá. Eu vou arrumar tudinho e já volto para mostrar a vocês como ficou. Prontinho, gente. Em poucos minutos a gente tem uma personalização de Halloween perfeita, muito linda. Não está maravilhosa? Agora, gente, um detalhe. No Motorola, os ícones são adicionados com marca d'água e os widgets médios não ficam desse tamanho, eles ficam menores. Então, eu não recomendo esse aplicativo para o Motorola. E a gente volta lá no aplicativo. Vou voltar aqui, vou voltar aqui. E você também tem a opção de baixar só ícones. E tem cada pack maravilhoso. Olha esse aqui, que gracinha esse. Tô amando. São lindíssimos. Olha esse lilásinho. Enfim, cada um mais lindo que o outro. Agora, esse aqui do ursinho é tudo de bom. Você assiste uma propaganda de 5 segundos e todos os ícones já estão liberados para vocês. Vocês não precisam assistir um vídeo para cada aplicativo, para desbloquear cada ícone. Olha que maravilha. E aí, mesma coisa, você vem aqui e escolhe os que vocês querem colocar. Esse aqui, então, que não tem ícone do aplicativo, só o desenho do ursinho. Vocês podem vir aqui e colocar qualquer um. Então, eu vou aplicar aqui o 12 só para a gente ver. Ok. Vou sair aqui. E olha que gracinha, gente. São perfeitos. Mas, só aplica a casca. O ícone de verdade está aqui ainda. Então, não vai ter notificações. Mas, para mim, assim, está perfeito. Eu adorei esse aplicativo. Eu achei lindo. Esses ícones são maravilhosos. Vou voltar aqui. E aqui tem os widgets. Que, como eu falei, são widgets de frase ou de imagens. Mas tem uns bem bonitinhos. Dá para vocês aproveitarem, misturarem com outros. Enfim, é perfeito. Eu estou muito apaixonada. E para remover, é muito simples. É só vir aqui, clicar sobre o ícone e remover. Pronto. Ele sai da sua tela de bloqueio, mas continua instalado no seu telefone. A mesma coisa você vai fazer com as imagens. Nós vamos entrar aqui, ó, na Play Store. E vamos digitar aqui, icon changer. E você vai encontrar várias opções, mas a gente quer essa daqui. Things, Widgets e Icon Changer do desenvolvedor Ecomobile. Vocês vão fazer o download do aplicativo e vão abrir. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau.